Você entregou o seu problema a Deus Agora é esperar nas promessas que nos deu Você orou com fé e Deus o atenderá Mas enquanto está esperando, Ele pergunta pra você É tão difícil entender Que seus problemas eu posso resolver E nas situações difíceis estarei Ao lado seu pra o ajudar Confia em Deus e então verá A mão de Deus guiando cada passo seu É claro o quanto ama, é só olhar pra trás Mas mesmo assim Ele está a perguntar É tão difícil entender Entender Que seus problemas eu posso resolver E nas situações difíceis estarei Ao lado seu pra o ajudar E nas situações difíceis estarei Ao lado seu pra o ajudar E nas situações E aí